Eu sou o Sampaio. Boa tarde. É Carlos Assis, do marketing. O seu Humberto Sampaio pediu pra você guardar uma passagem pro sobrinho dele. Pois não? Carlos Assis, do marketing, pediu pra você guardar uma passagem pra mim? Ah, você que é o sobrinho do seu Sampaio. Se aparecer por aí um moleque se dizendo que você é meu piloto... Tô aqui com o piloto que você mandou. O quê? Ele não é piloto, porra? Como que ele não é piloto? Seu avião tá voando pra chegar... Como que eu chamo o seu nome? Carreira. Como é que é a cara desse Carreira? Diz que ele anda sempre com boné da Porsche. Carreira na cabeça. Diz que é um cara bonito. Olha, eu sou assistente de um empresário aqui em São Paulo. Ele precisa ir a um evento em Recife. Fica assim. Quer empresário bem-sucedido? Uma e faz pra você. Quer? Mas quem é esse cara? Muito bom! Constantino! Reiki! Continuamos a nossa cobertura do Carnaval de Recife. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. Constantino? Aquele cara ali é o Constantino. Tô no tempo. Ah, não. Meu filho não vai se trazer ninguém, não. Ele vai ser muito famoso. Vai me dar muito leite. O que você tá fazendo com a sua vida, porra? Eu sou bandido. Eu sou piloto. Graças. Graças. Nossa. Você é muito cara de pau, né? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.